Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então com o Anderson. Vamos saber um pouquinho das corridas e como, como que ele, o que ele fez, né, nesse tempo de pandemia, que nós estamos aí praticamente um ano e meio com essa pandemia. E vamos saber então, está faltando um amigo dele, que é o Márcio Calgara, que também é um corredor bicampeão, mas hoje não deu, né? Ele é empresário, então ele ficou trabalhando. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tamir, tudo bem? E daí, meu amigo, e as novidades? Muito treino, né, Tamiris? Um ano e meio, só treinando, né? Só treinando. Só treinamento, né? Quando que vocês voltaram a correr de verdade participando de campeonato? A gente começou uma corrida tem mais ou menos 30 dias. 30 dias? 30 dias. Corrida em Cascavel. Vocês estão correndo só lá, praticamente? Exatamente. Por quê? Porque lá está liberado, né, Tamiris? Ah, está liberado, está mais tranquilo. Isso, menos casos, né? Menos casos. Isso. Então, está tendo a corrida lá que vai soltando por baterias, né? Solta de 15, 15 atletas de máscara. Então, está sendo bem diferenciado. Um abraço aí para o nosso prefeito Paranhos, que está agora na administração da nossa cidade, né? Um abraço para você, meu amigo. E daí, como que foi lá a tua última corrida? Foi 7KM? Isso, foi 7KM, corrida de equipes, né? Cada equipe tinha seis integrantes, né? Então, era eu e o Márcio Calgar aqui de Marama, dois atletas de Guaíra e dois atletas de Iguatemi. E daí? A gente foi um bicampeão geral. Olha que legal, gente. Isso é muito bom. Você está correndo há quanto tempo, Anderson? Dia 11 de outubro, eu completo 36 anos de corrida, Tamiris. Tudo isso? Tudo isso. Tu começou a correr com que idade, rapaz? Com 10 anos. Com a professora Selenay Vitória. Ele é pai de gêmeos. Acho que os gêmeos têm o quê? Um ano e pouco? Dois anos e oito meses. Só uma gracinha, um casalzinho. Exatamente. Mas já estão... Já querem seguir o caminho do pai, né? Olha, eles gostam bastante, né? Já tem o Gabriel de 22, tem o Caio de 13 também. Todo mundo atleta, né? E o Caio e o Gabriel, como é que estão? Estão tudo bem. Estão tudo... Vai ter novamente corrida lá em Cascavel dia 14, né? Daí o Gabriel vai. Vai também. E o Caio também. O Caio também? Vai correr dia 15 lá em Toledo. O Caio está com o quê? Com os 10 anos? 13 anos. 13 já? 13 anos. Mas ele é uma graça. Um dia eu vou mostrar ele pra vocês aqui no programa. Eu gosto muito dele. É um menino muito querido. E ele já está... Ele voltou às aulas? Não. Vai voltar segunda-feira. Segunda-feira presencial. Presencial. Com todos os cuidados, lógico, né? Isso. Porque... Nossa, gente, isso é um dilema, hein? Negócios colégios é um dilema, pelo amor de Deus. Mas vai fazer o quê, né? Temos que esperar a liberação de tudo, né? Do colégio. E também se liberar. Tem que cuidar muito, muito, muito. Eu passei no colégio Dimas esses dias, que eu faço a minha caminhada, eu estava observando as crianças na hora do recreio, todos de máscara, tudo bem cuidadinho. Achei tão bonito. E tem que ser assim. Ninguém gosta de usar máscara. Ninguém. Os médicos que têm que usar em consultas, cirurgias, então eles estão acostumados. Mas para nós, usar máscara direto, como é difícil. E correr de máscara? Vocês estão correndo de máscara ou não? Quando nós vamos fazer treinamento, faço treinamento mais nas estradas rurais aqui de Moroma, né, Tamir? Daí não precisa usar máscara. Daí não precisa. E nas corridas também é lei. Agora tem que correr de máscara. Meu Deus! Mas é sufocante. Usa aquela máscara mais fina, né, Tamir? A mais fina. Isso, exatamente. Que dá uma respiração legal. Isso. É porque é complicado. Atrapalha um pouco. Atrapalha, né, a respiração. Isso. Fica mais ofegante, né? Fica, com certeza. Mas me fala de todas as corridas que vocês fizeram, então, lá em Cascavel. Então, Tamir, fiz três provas lá. Duas, né? Foi duas de equipes, né? E nós fomos bicampeões geral. E fiz uma prova individual. 380 atletas e eu fui o quinto colocado geral. Quantos km? Essa foi oito quilômetros. Oito? Oito quilômetros. O Márcio Calgara foi o terceiro colocado geral e eu fui o quinto. Nível paranaense. Nível Paraná, então. Isso. Muito forte a corrida estava. E os atletas, os candidatos, eles estão todo vapor também com essa volta ou não? Está muito diferente de antes da pandemia que vocês vinham no programa? Ó, Tamir. O pessoal está treinando bem. Está treinando bem. Estão treinando. Os meninos aí. Está vendo a nova geração. Estão vindo com muita força. É. Muita força. Está tudo... Estão treinando muito forte. Agora, tem... Por idades, né? Isso. Faixas etárias, né? Faixas etárias. Isso. Você está com que idade agora? Eu fiz 46. 46 anos. Isso. Então, na corrida, daí é na tua faixa? Não, funciona assim, Tamir. Ou mistura tudo? Funciona assim, Tamir. São cinco primeiros gerais. Se eu chegar entre os cinco primeiros, daí eu não entro na minha categoria. Exemplo, se eu for o sexto colocado, daí eu vou ser o primeiro da minha categoria. Funciona dessa maneira. Meu Deus. Então, daí o Caio vai correr com... O Caio vai correr lá em Toledo, uma prova de dois KM lá. Ah, ele vai correr lá em Toledo. Está todo empolgado. Imagina. Está todo empolgado. Quase dois anos sem competir, né? Mas ele está treinando. Está treinando. Ele treina. É. Ele treina. Ele gosta. Ele gosta muito. E o Gabriel? O Gabriel também. Está treinando firme também. É. Ele vai correr lá também. O Márcio está te acompanhando em tudo. Em tudo. E o outro atleta que corria com você? O Reinaldo está meio quieto. O Reinaldo. Mas eu acho que o mês que vem vai ter uma prova lá em Palotina, daí ele vai estar indo com nós também. Ele está com cinquenta e poucos anos. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito anos. E corre. Corre há quarenta anos o Reinaldo. Gente, olha que bacana. Que lindo. Agora, para vocês se manterem em forma também, porque vocês ficam... É porque você treina bastante. Você corre. Você toma os cuidados, os devidos cuidados para não ter lesões? Bom, Tâmara, a gente cuida, né? Mas tem hora que, principalmente no inverno, acaba dando uma lesãozinha, né? Acaba machucando, né? É. Isso. Esforça muito, né? Você toma colágeno? Toma colágeno, toma... Cuida do olho, no sol, no vento. Corre de óculos ou sem? De óculos. É. Por causa dos mosquitinhos, né? Isso, atrapalha. Aham. Então, tá. Vamos voltar às nossas corridas, então. Daí teve três corridas lá em Cascavela. Isso, exatamente. E vocês foram correr onde? No lago ou não? Foi uma no lago, uma no aeroporto e a outra foi lá no aeroporto novamente. O espaço lá é melhor? É melhor, menos a gente, menos público, né? Menos público. Isso. É mais plano? É mais plano. Isso. Ficou lindo o aeroporto de Cascavel, né? Ficou bonito, né? É um espetáculo, lugar muito bonito mesmo. É, ficou muito bonito. Muito bonito. Verdade. Agora, todos vocês vão correr de novo. Tem a corrida em Toledo. Lá o Caio corre. O Caio corre em Toledo no domingo. No domingo. Isso. E você? Eu vou correr sábado à noite em Cascavel e depois nós vamos correr domingo cedo em Toledo. Eu e o Márcio só que vai correr. No mesmo final de semana? Exatamente. Mas não é muito? É uma pertinho da outra? É pertinho, mas eu já fiz uma prova. Fizemos três provas no final de semana. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. Eu, uma, acho que eu já estava morta. Estava forçando, né? Claro, eu acho que força muito. Vocês são acostumados também? Mas vai embora. Vai dar 20 quilômetros de esforço, né? 20 quilômetros. Oito no sábado à noite e 12 no domingo de manhã. Chintem. Mais horinhas para descansar. Vai dormir umas quatro, cinco horinhas, né? E já vai pego de novo, Tamiris. Agora, que tipo de alimentação vocês têm no caso? É uma alimentação balanceada ou não? É muito feijão e arroz? Macarrão? O que vocês comem? Então, é mais ou menos isso que você falou. Batata doce, ovo cozido. Então, a gente evita mais, assim, fritura muito doce, né? Isso acaba atrapalhando o nosso rendimento. Então, vamos comer batata doce, o ovo. Eu sempre falo que você vai para a academia, coisa assim, sempre eles pedem, né? Para comer batata doce e o ovo. Por quê? Uma coisa que vai te dar energia, né? Te dar energia. Isso, nosso corpo precisa de energia. Se o senhor come muito doce, vai acabar te dando um apagão, né? Então, isso aí atrapalha muito a gordura, passa o frito, os bolinhos. Essas coisas eu nem como. Manteiga, isso aí eu passo bem longe de mim. Então, o negócio é sem gordura. É sem gordura. E maneirar no sal. Exatamente. É pressão alta, né? Exatamente. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E, principalmente, no inverno é que dá mais infarto no povo. É no frio. Verdade. É. Principalmente que é hipertenso. Tem que cuidar muito, né? Exatamente. Fazer uma caminhada, né? Fazer exercício, né? É. Não abusar com os exercícios, mas fazer. Né, Anderson? Exatamente. Pelo menos duas, três vezes na semana, né, Tâmira? Isso é muito bom. Uma meia horinha ali não faz mal para ninguém, não. Trinta minutinhos. Trinta minutinhos. O alongamento ali é essencial. O alongamento é bom fazer antes e depois? O ideal é fazer depois. Depois. Porque o corpo já está bem aquecido. Exatamente. Daí você ocorre menos risco de você tiver lesão. Prestaram atenção, gente? Esse troféu aí você ganhou lá em Cascavel? Cascavel. Esse aqui foi lá em Cascavel. Deixa eu pôr aqui. Então, esse aqui foi a medalha de equipes, né? Que linda. Que nós ganhamos, né? De metal. Nós fomos de campeão. Desafio. Muito bacana. Muito bacana. Eu vou te deixar à vontade aí para você falar algo que você queira falar a respeito das corridas. Fique bem à vontade. Eu queria falar para o pessoal que está fazendo exercício, né? Eu sempre falo lá em casa, para todo mundo lá, pelo menos duas, três vezes na semana. Fazer uma caminhada, fazer um alongamento. Se cuidar com a nossa alimentação. Morrer, nós vamos morrer, queira ou não, nós vamos partir desse mundo, né? Então, não é porque a pessoa é atleta, não vai pegar essa doença, tem que se cuidar. Eu sempre falo, graças a Deus, eu não peguei. Da sua casa, todo mundo, pá? A minha esposa pegou e o Caio pegou. Sério? Mas foi forte ou não? Fraco. Fraco. Eu, Gabriel... Sintomático. Exatamente. Eu, Gabriel, normal. Fiz três exames, né? Acho que é interessante. Moro dentro da mesma casa e dois pegar e dois não. Fiz três exames e não deu nada. Tudo normal, graças a Deus. Tudo certinho. Então, tá bom. Eu quero te agradecer carinhosamente. Ele me ligou, ele pediu se tinha um espaço para ele falar, né? Para ele contar as corridas que eles fizeram agora nos últimos tempos. Depois dessa volta do forte, da pandemia. E eu fico muito feliz que eles estão aí treinando bastante, já estão correndo, participando de campeonato. Que Deus abençoe grandemente e parabéns, tá? Porque não é para qualquer um, não, hein? É, mas não é fácil, né? A gente está treinando aí 120 quilômetros por semana ainda, né? Com 46 anos, né? Então, para ver que... E para os jovens, né? Que dá. Se você querer, se sonha por seus objetivos, você consegue o seu alvo. É isso aí. Muito obrigada. Que Jesus o abençoe. Amém. Obrigado a nós todos. Gente, eu vou para o comercial na volta. Estarei na cozinha com a minha culinária. Tchau.